Música Mulher aquela rosa É a moça mais airosa Que a Lota já conheceu E toda a morta do mar Suspirão vê-la passar De chinela e perna ao lé A velha Rosa Maria Que é a alegria desta riveira Ouvir-lhe a gargalhada Qualquer fiada Por mais frejeira Vai mojear meu menino Não deves barro à parede Que esta rosa é bem preferido Para as malhas da tua rede O jovem Chico Fateixa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é teimosa É de tal flor do acedeira Que deu à sua traideira O nome daquela roça E a flor da madrugua Ao ver escrito na flor Esta roça é bem preferido Para as malhas da tua rede Vai mojear meu menino Vai mojear meu menino Não deves barro à parede Que esta roça é bem preferido Para as malhas da tua rede A flor da madrugua à parede A flor da madrugua à parede A flor da madrugua à parede 10 minutos